Olá pessoal, tudo certo? Então estamos aqui mais um tutorial, então como o pessoal sabe eu tô com um probleminha financeiro assim, então não tô conseguindo pagar a inscrição de provas, de cicloturismo e tal, mas eu queria fazer a trilha, não queria ser... Teve um nesse final de semana, no dia 22, e aí não pude por questão pessoais assim, mas eu queria fazer na semana que vem. Aí, como é que a gente pode fazer? Vamos lá ver aqui, um segmento, procurar segmento. Aí, eu procuro aqui. Bom, Jesus dos Perdões. Então, essa aqui é uma coisa mais try and catch, ou seja, eu vou procurar na cidade. Vamos ver aqui. Que legal aqui. Esse aqui. Vamos ver se tem... Movimentações hoje. Vou colocar este ano. Vou colocar... Esta semana. Então, não é no dia que eu preciso. Tá, então isso... Ah, mas por que que... Você não faz... Procura. Por que não funciona... Aqui, vamos ver. Pós-placa. Vixe. Vamos ver aqui. Então, o que você vai vendo? Este ano... Este ano. Tem algum dia? 22? Este ano, não. Esta semana. Não tem esta semana. Bom, procurando muito, eu achei nesse mesmo sistema, tá? Então, vamos aqui. É este pedal aqui que eu procuro. Que eu estava procurando. Então, acelera até a bifurcação. Vamos procurar aqui. São Paulo, bom Jesus, perdoe. Mas aqui. Então, você procurando pela cidade, você vai descobrir esse trecho aqui. Tomara que seja esse trecho, né? É, pode ser. Este ano. Não. Eu quero... Esta semana. E deu ruim também. Então, vamos lá. Eu consigo copiar esse aqui. Mas não consigo copiar. Cachoeira. Perdões. Então, vamos lá. Mas... Isso, eu estou... Por exemplo, eu não consigo colocar aqui, ó. Cachoeira. Perdões. Não entra na atividade. Não entra na atividade. Eu não sei porquê, mas... As minhas atividades. Eu não quero as minhas atividades. Eu quero... Se vocês puderem me ajudar. Eu não consigo... Procurar fora das minhas atividades. Se alguém puder... Dar uma dica. Como é que faz isso. Que eu não... Consigo. Eu só consigo procurar... Atividades só dentro das minhas próprias atividades. Então, vamos lá aqui, ó. Cachoeira. Perdões. É isso? É que eu fiquei procurando. Subir da asfalto para a cachoeira. Não, vamos deixar assim. Deve ser o suficiente. Subir da asfalto para a cachoeira. Perdões. Aleluia. Achei. Então, eu fiz isso... Tomara, né? Porque eu sempre coloco os meus eutados para saber... Se eu já passei pelo local. Tá? Então, esta semana. Gente. Este mês. Aqui, dia 22 de abril. Que foi o dia do evento. Vamos ver? Aqui, eu consigo... Ah, este... Este trecho aqui. Então... A pessoa saiu de Bragança, por isso, para eu fazer o pedal. Ainda chego neste nível. Vamos ver aqui. Não ainda antes. Ah, subiram tudo sentindo a válvula. É, imagino. Então, meus resultados, não. Este ano. Classificação completa. E eu chego aqui. Não é possível que nesta semana... Já quando... Mas foi domingo? Bom. A semana começa na segunda, né? Este mês. Então, eu vim aqui. E achava... O pedal. Falei... Ah, legal. Mas eu já fiz isso. Já procurei. Demora um tempinho. Tá? Eu estou fazendo isso porque eu não consigo... Pesquisar atividades fora das minhas. Estou fazendo um vídeo perguntando ao pessoal. Então, este aqui é o pedal. Pedala matutina. Dá 35 quilômetros. Aqui, ó. Este é o pedal. Tá? Vamos aqui. Maravilha. Achei o pedal. É esse pedal que eu quero mesmo. O que o pessoal fez dia 22 e eu não pude. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui. GPX. Ah, mas eu não sou premium. Ela precisa ser premium. Autorize para ser premium. Não. Ah, mas você aqui é... Pirata. Você é bandido. Você vem aqui. Instala um aplicativo GPX Export. E download GPX. É um negócio válido. Eu baixei oficialmente da loja do Chrome. Mas ok. Vocês são mega puristas. Não tem problema. Tá? O que nós vamos fazer? Pegar essa chave 15. Criar rota. Ou seja, eu peguei... O pedal que ela gravou e criei uma rota para mim. Eu vim aqui e salvo. Coloco... Mountain Bike. Pedal. Bom Jesus, perdões. Semana que vem. Tá? Olha que legal. Eu vim aqui. Ver minha rota. Não sou premium. Olha lá. Tome a rota aqui. Eu exporto o GPX. Lá. Baixei o GPX. Aí o que eu faço? Eu vim aqui. Porque eu não sei o caminho, né? Eu vim aqui no Wikiloc. Meu profile. Vou fazer upload. Upload de arquivo. Vamos lá. Pedal de semana que vem. Continuo. Vou colocar privado. Né? Porque eu não quero... É super ruim o Wikiloc nessa parte de segurança. Não preciso criar uma... E aí já tem várias coisas no site. Lá tem outro... Então aqui. Eu posso vir aqui e fazer download. Para o meu smartphone. E criei. Opa. Dá uma zicadinha aqui. É. O Wikiloc tá um pouco zicado nessa parte. Você vê que não é linha reta. Ele tá realmente zicado. Despencou. Mas ele não despencou. Pulinha reta. Opa. Olha lá. A matrilha passou pelo meio. Vamos ver aqui. É. Dei uma cortadinha mesmo. Eita. Tá voltando, 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 voltando. Vamos pegar alguém que fez o pedal. Que talvez não tenha essa... Cortadinha. Pedalzinho e mara. Pedalzinho e mara. Olha lá. Acho que isso aqui tem um... Um celular não falhou. Então vem aqui. Cria a rota. Não sei o que. Pedalzinho e mara. Vira a minha rota. Não, você vê que eu posso fazer de pessoas diferentes. Exporta GPX. Pedalzinho e mara. E depois eu vou apagar aqui, né? Mas tá no private, mas tá no private, então... Bora. Olha lá. Pedalzinho e mara. Será que agora fica menos reto? Vou colocar no particular, porque eu não quero saber. Não quero divulgar isso para as pessoas, né? Onde é que é? É um lugar difícil, né? Aqui já tá um pouquinho mais... Menos plano, mas não tem nada. Bom, o que importa... É que eu vou fazer esse pedal esse final de semana. Certo? Quem quiser vir junto. Tamo junto. Brincadeira, né, gente? Eu não vou fazer um... Eu não vou divulgar... Pedais que eu vou fazer, porque estamos num país de bandidos. Então... Não vou fazer isso. Esse vídeo vai sair só... Depois de eu... Fizer o... Não no mesmo final de semana. Certo? É. Complicadíssimo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei a parte premium, a parte não premium. De criar rotas. Depois eu vou apagar tudo isso aqui, né? E é isso. Bora pedalar. Usando... As coisas que o... Que o Strava te mostra. Eu só fiquei no duvido por que eu não consigo procurar. Eu conseguia procurar em atividades de outras pessoas. Eu colocava só o bom Jesus do Perdão. Colocava no... Essa semana ou esse mês. Pronto. Eu achava o pedal. Mas não está sendo o caso. Se alguém puder me ajudar. Saber o que está acontecendo. É isso, gente. Valeu. Se você gostou. Dê um like. Se inscreva no canal. Visite aqui os nossos dois vídeos. Um que o YouTube acha que vocês vão gostar. Outro que vocês... Foi o último que eu postei. E é isso. Dúvidas, críticas. Sugestões de temas para serem abordados. Por favor, deixe nos comentários. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.